O João quer saber o volume do seu anel de ouro em centímetros cúbicos. Ele pega num copo retangular com uma base de 3 centímetros por 2 centímetros e enche o copo com água até atingir os 4 centímetros de altura. Aqui estão 4 centímetros de altura de água. Depois, o João larga o seu anel de ouro no copo e mede de novo a altura da água, que agora é de 4,25 centímetros. Ou seja, nós temos aqui agora a situação depois de ele ter colocado o anel dentro da água. Quando ele coloca o anel dentro da água, naturalmente a água vai subir. E perguntam-nos, qual é o volume do anel do João em centímetros cúbicos? Então, aqui temos a situação antes de colocarmos o anel e aqui temos a situação depois de colocarmos o anel. Quando nós colocamos o anel dentro da água, então, vai fazer com que o nível de água suba um pouco. Ele passa de 4 centímetros para 4,25 centímetros. Este deslocamento, este incremento aqui de água que no fundo foi acrescentado aqui no topo desta coluna de água, este incremento de água aqui vai corresponder naturalmente ao volume do anel. Portanto, nós, para sabermos qual é que é o volume do anel, precisamos calcular este incremento aqui no topo desta coluna de água. Então, qual é que é a diferença entre estas duas colunas? Bom, aqui a base continua a ser exatamente a mesma, ou seja, nós aqui temos uma certa base, que é uma base retangular, uma base de 3 por 2 centímetros, e ela continua a ser exatamente a mesma. O que muda, de facto, é a altura desta água. O que muda é aqui a altura desta água, que antes estava aqui no nível 4, no nível 4 centímetros, e vai subir, vai subir aqui, vai subir quanto? Vai subir 0,25 centímetros. Aqui vamos ter 0,25 centímetros, esta altura aqui. E é, no fundo, este incremento, aqui nesta altura, que nós queremos calcular. Nós, no fundo, queremos calcular o volume desta zona aqui, que vai ser, vou sombrear aqui esta zona, vai ser, no fundo, o volume desta zona aqui. E para calcular o volume desta zona aqui, reparem que isto aqui é um paralelo epípedo, e, portanto, nós, para calcular o volume desta zona aqui, temos de multiplicar aqui a largura, que vai ser 3, temos de multiplicar pela profundidade, que vai ser 2, e, finalmente, temos de multiplicar aqui pela altura desta zona, que vai ser 0,25. E quanto é que isto dá? Bom, 3 vezes 2 dá 6, portanto, dá 6 vezes 0,25. E agora, quanto é que é 6 vezes 0,25? Bem, vocês podem fazer esta conta no papel, mas também podem fazer isto de cabeça. Reparem, quanto é que seria 4 vezes 0,25? 4 vezes 0,25 dá 1. E, pois, temos de somar mais 2 vezes 0,25. 2 vezes 0,25 dá 0,50, ou seja, 0,5. Portanto, é 1 mais 0,5. Isto vai dar 1,5. E agora, quais é que são as unidades? Então, nós multiplicámos centímetros por centímetros por centímetros. Portanto, obtemos centímetros cúbicos. Isto aqui são 1,5 centímetros cúbicos. 1,5 centímetros cúbicos. Que, se pensarmos bem, é um bom anel, é um anel bem pesado. Ou o dedo do João é bastante grande, ou então é porque ele comprou um anel bem pesado e que deve ser bem caro. Espero que tenham gostado deste exemplo.